Música Oi galera, São Paulo paraquedas Hoje é domingão, dia de saltar de paraquedas E agora quem vai saltar é o Boris O Boris está ali, o cara Essa galera também já foi E agora vem o cara E aí, Boris Eu estou muito bem Boris, como você está? Muito bem, muito motivado É a primeira vez? Sim, a primeira vez Como você se sente? Excelente, ansioso Você está listo? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí galera, esse é o Boris Vamos lá Deu de Ares? Deu de Chile Deu de Chile Vamos lá 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 O que você está gostando? Emoção, não sei, senti-se vivo É o momento, Deus me enlou Onde está o caminho? Onde está? O caminho É uma exigente Tengo ganho de tirar para o estilo É uma emoção Viva Chile, m**** Viva Chile Load up on guns Bring your friends As fun to lose And to pretend She's overborn Self-assured And all I know And dirty We'll be lost now It's dangerous And we are now Entertain us I'm the stupid And contagious Hey cabrô A cara do maluco Hey cabrô Excelente 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 Gostou? 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 Viva Chile Viva Chile Viva Chile E aí Boris Parabéns Garoto Valeu Ae joia Salve, salve galera do Sofá Solano Jato na São Paulo Paraquedismo E o Boris O cara veio lá do Chile Se jogar com a gente Do avião E aí Boris Tudo beleza? Tudo bem, tudo bem Motivado Motivado? Vamos arriba Doce mil pies Nigo problema Uhuh Chichi Lelele Uhuh I'ma It's going to make it big and not be beat Now the neighborhood's cracked and torn The kids are corner but their lives are one I can't win one little street Swore so many lies Chester's blown Nothin'owym free Longing for Used to be Still it's hard Hard to see Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Viva Chile, mierda! Viva Chile! Viva Chile! Vamos, vamos! 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 Vamos!